Já deixa o teu like que ajuda muito. Fala meus amigos investidores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Palpites do Futebol Oficial. E nesse vídeo, galera, eu vou deixar aqui para vocês palpites com placares exatos para todos os 10 conflitos equivalidos pela 10 semana na rodada da Premier League temporada 2023-2024 lá da Inglaterra. Mas antes, pessoal, da gente começar a deixar placares exatos para cada um desses 10 conflitos e também deixar aí algumas dicas de melhores mercados para você fazer aposta simples. Já peço a você para você já fortalecer o nosso trabalho deixando já o teu like no vídeo. Vou também pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal Palpites do Futebol Oficial para você já se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar também todas as notificações, tá? A gente vai estar começando, galera, pelos 5 jogos aí que a gente vai ter na terça-feira, dia 26 de dezembro de 2023. O primeiro jogo vai ser entre Newcast enfrentando a equipe aqui do Nortigan Flores, tá? Para esse jogo, a equipe da casa é favorita para vencer e a partir, galera, das 9h30, amanhã da terça-feira, dia 26 de dezembro de 2023. Está previsto para rolar a bola aqui para esse conflito. Nesse jogo aqui, galera, eu não vejo tantos mercados para a gente apostar não, tá? Então eu vou deixar aqui. Primeiro palpite com placar exato, eu vou, galera, de 1x0 para a equipe da casa confirmar o favoritismo, tá? Segundo palpite, posso acertar também que a equipe da casa vence esse conflito aí pelo possível placar exato de 2x1, mas eu acredito sim que a equipe da casa vence a equipe aí do Nortigan Flores, tá? Segundo jogo, galera, também vai daí pela 19ª rodada da Premier League, temporada 2023-2024, lá da Inglaterra. A gente vai ter a equipe do Balne Morte enfrentando a equipe aqui do Fulham. Para esse conflito, a equipe da casa é um pouco favorita para vencer, pelo menos que a gente aposta entende isso, né? E a partir do meio-dia, pessoal, da terça-feira, está previsto para rolar a bola para esse conflito, tá? Na classificação geral da Premier League, a gente tem a equipe do Balne Morte na 12ª colocação com 22 pontos. O Fulham aparece na 13ª colocação com 21 pontos, tá? O jogo, que no meu ponto de vista, é jogo para a gente apostar no mercado de ambos marcam, pagando uma odd até que considerável, pagando uma odd de 1.67 para bater esse mercado. O mais de 2 gols e meio é um pouco arriscado para esse jogo, galera, mas vai estar pagando uma odd aí de 1.73, tá? Então, é jogo para a gente focar no mercado de ambos marcam. Para quem quiser arriscar um pouco mais, pode arriscar aí no mais de 2.5 gols para sair nessa partida, tá? O palpite com o placar exato, a gente vai para o jogo terminar empatado pelo possível placar exato de 2 a 2. O segundo palpite, possa ser que a equipe da casa vença esse confronto aí pelo possível placar exato de 2 a 1. Mas eu acredito sim que nessa partida a gente vai assistir ambas as equipes marcando aqui nesse confronto, tá? Continuando o nosso terceiro jogo, a gente vai para Sheffield Unit enfrentando a equipe do Luto a partir também do meio-dia da terça-feira, 26 de dezembro de 2023. Para esse jogo, a equipe da casa é favorita. Na classificação geral, a gente tem as duas equipes aí na zona de rebaixamento, né? A equipe do Luto é o primeiro a abrir a zona de rebaixamento na 18ª colocação com 12 pontos. A equipe do Sheffield Unit é o último colocado na 20ª colocação, apenas com 9 pontos, tá? Bem, galera, para esse jogo aqui do meu ponto de vista, é jogo que a gente pode jogar uma moeda para a equipe aí visitante e vencer esse confronto. Então é jogo que a gente pode apostar na zebra. Uma coisa boa, galera, que a gente pode analisar para esse jogo, vocês observam aqui que nas últimas 5 últimas partidas da equipe do Luto, em 4 dessas 5 foram jogos acima de 2 gols e meios e como vocês observam, em 4 dessas 5 foram jogos que a gente assistiu, ambos marcam e mais de 2 gols e meios, tá? Para esse jogo, galera, a gente pode estar fazendo uma aposta personalizada, que pode ser para a equipe do Luto marcar mais de 0.5 gols aqui nessa partida, ou seja, para a equipe visitante marcar pelo menos um gol, tá, pessoal? Então eu acredito que para esse jogo aqui é o melhor investimento. Placar exato para esse jogo eu vou de um possível 1x1. Segundo palpite é zebra para vencer esse jogo aí pelo possível placar exato de 1x0, tá? Nosso quarto jogo, galera, que a gente vai ter aí pela a décima nona rodada, também na terça-feira, dia 26 do 12, né? O jogo vai de lá pela primeira liga da Inglaterra, a gente tem a equipe do Burnley enfrentando a equipe do Liverpool. Para esse jogo, o Liverpool é bastante favorito para vencer e a partir das 14h30 a bola vai estar rolando para esse jogo, tá? Vou ser bem rápido, palpite com placar exato para esse jogo, eu vou para o Liverpool vencer esse confronto aí pelo possível placar exato de 2x0, tá? Para encerrar, galera, os jogos aí da terça-feira, 26 do 12, a partir das 17h, a gente tem o Manchester United enfrentando a equipe do Aston Villa. Para esse confronto, galera, as casas de apostas não dão favoritismo para nenhuma das duas equipes. Na classificação geral lá da Premier League, a equipe do Aston Villa é o terceiro colocado. A equipe da casa aparece na oitava colocação com 28 pontos, tá? Jogo para ambas as equipes marcarem, tá, galera? A gente tem o ambos marcam para esse confronto, pagando uma odd aí bem baixa, pagando 1.53, mas para esse jogo eu acredito que é um jogo de bastante valor para a gente apostar nesse mercado de ambos marcam. Mais de 2 gols e meios para esse jogo, pessoal, é bastante arriscado, tá? Só se você quiser mesmo investir alguma moeda, tá? No mais de 2 gols e meios, tá pagando também uma odd 1.62. 2 é uma odd baixa, você pode estar esperando até os 25 minutos do primeiro tempo. Partido tiver 0 a 0, essa odd aí chegar a 1.70 a 1.80, você pode investir no mais de 2 gols e meios para esse jogo se você quiser aplicar stake chia, tá? Bem, para esse jogo aqui, galera, palpite com placar exato, eu vou estar deixando para o jogo terminar com a vitória do Manchester United por 2 a 1. O segundo palpite é para o jogo terminar empatado pelo possível placar exato de 2 a 2. Do meu ponto de vista, são os dois melhores placar exatos para você jogar uma moeda aqui nesse confronto entre Manchester United enfrentando a equipe do Aston Villa. Jogo vai pela décima nona rodada da Premier League, temporada 2023-2024 lá da Inglaterra. Já na quarta-feira, dia 27 de dezembro de 2023, a gente vai ter, galera, três jogos, tá? O primeiro jogo que o aplicativo vai estar mostrando para a gente aí, pela décima nona rodada da Premier League, a gente tem a equipe do Bradford enfrentando a equipe aí do Wolverhampton. Para esse confronto, a equipe aí do Bradford, a equipe da casa é favorita para vencer e a partir das 16h30, tarde aí da quarta-feira, está previsto para rolar a bola aqui para esse jogo, tá? Do meu ponto de vista, galera, esse confronto é jogo para a gente apostar no mercado de ambas as equipes para marcar nesse jogo, tá? A gente tem a classificação geral da Premier League, a equipe do Wolverhampton, a equipe visitante é o décimo primeiro colocado com 22 pontos, a equipe da casa é o décimo quarto colocado com 19 pontos. Primeiro palpite, a gente vai de um 2x1 favorável à equipe do Wolverhampton. Segundo palpite, com placar exato, a gente vai também de um 2x1 favorável à equipe aí do Bradford, a equipe da casa, tá? Para vencer esse confronto. Também na tarde aí, galera, da quarta-feira, 27 de dezembro de 2023, jogo vai também pela décima non-da-rola da Premier League, a gente vai ter o Chelsea enfrentando a equipe aí do Crystal Palace a partir das 16h30. Para esse jogo, o Chelsea é favorito. Na atual classificação geral, o Chelsea é o décimo colocado com 22 pontos, o Crystal Palace é o décimo quinto colocado com 18 pontos. Bem, para esse jogo, eu acredito que o Chelsea vence, tá, galera, esse jogo aí. Então, eu vou estar deixando aí para o Chelsea vencer esse jogo aí pelo possível placar exato de 2x0. Segundo palpite, é para o Chelsea vencer esse jogo aí pelo possível placar exato de 1x1. Mas eu acredito bastante que o Chelsea aí deve confirmar o favoritismo jogando contra a equipe aí do Crystal Palace. Nosso próximo jogo, galera, jogo vai daí pela décima non-da-rola da Premier League, temporada 2023-2024. A partir das 17h15, a gente tem o Everton enfrentando a equipe do Manchester City. Para esse jogo, o Manchester City é favorito. Na atual classificação geral, o Manchester City é o quinto colocado aí da Premier League com 34 pontos. A equipe do Everton aparece na décima sexta colocação com 16 pontos. Bem, para esse jogo, eu acredito aqui, galera, que o Manchester City deve aí, né, confirmar o favoritismo, tá. Então, eu vou estar deixando aqui dois prováveis palpites com placar exato. Primeiro palpite é um 2x0 para o City. Segundo palpite é um 3x0 favorável à equipe aí do Manchester City. Se você quiser colocar City para marcar mais de um gol e meio também nesse confronto, fazer uma aposta assim também é um ótimo investimento para esse jogo. Antes da gente passar para o próximo palpite, vou estar deixando aqui, galera, uma meta de like para esse vídeo de apenas 65 likes. Então, vocês do outro lado que puderem me ajudar já a bater essa meta aí, já deixa o teu like. Peço também a você que puder compartilhar esse vídeo com seus amigos aí que gostam de fazer operações no mercado de apostas esportivas. Também vai ajudar aqui também demais no crescimento do nosso trabalho, beleza? Vamos para o próximo jogo. Já na quinta-feira, galera, dia 28 de dezembro de 2023, a gente vai ter dois jogos aí para terminar a décima nona rodada lá da Premier League. A gente vai ter o primeiro jogo a partir das 16h30 que vai ser entre Brighton enfrentando a equipe do Tottenham. Para esse jogo, a equipe do Brighton é favorita para vencer. Na atual classificação geral, quem aparece na quarta colocação é a equipe visitante com 36 pontos. O Brighton é favorito para vencer esse jogo, pelo menos as caixas de apostas entendem isso e é o nono colocado com 27 pontos, tá? Bem, galera, jogos do Brighton, a gente tem aqui, né, os últimos jogos aí deles jogando sobre seus domínios, né? Os últimos cinco últimas partidas foram aí duas vitórias e três empates. Vocês observam que das últimas cinco em quatro foram jogos de ambos marcam e partidas acima de um gol e meio. Então, pessoal, esse jogo aqui é arriscado, tá, galera? Mas o mercado de ambos marcam para esse jogo pagando uma odd de apenas 1.40, tá, galera? Então, eu não aconselho vocês a investirem nesse jogo no mercado de ambos marcam. É jogo, principalmente, para a gente tentar buscar a vitória da equipe do Tottenham, que já está pagando uma odd de 2.60. Se caso a equipe visitante marque o primeiro gol nessa partida, galera, essa odd aqui pode cair pelo menos aí 60%. Então, você pode ter, né, um lucro aí de 60% em cima da stake que você aplicou. Se caso a equipe visitante faça o primeiro gol nesse confronto. Então, a gente vai apostar visitante para vencer. Então, a gente vai de Tottenham para vencer esse jogo. Se caso ele consiga fazer o primeiro gol, a gente pode fazer cash out. Se você também quiser segurar, eu acredito também que é um bom investimento, né, se você quiser arriscar um pouco mais. Mas, no meu caso, eu acredito que a melhor opção é tentar buscar o primeiro gol do Tottenham nesse confronto, tá? Palpites com placar exato para esse jogo é um 2x1 para o Tottenham. Segundo palpite é para o jogo terminar empatado pelo possível placar exato de 1x1. Esses são, no meu ponto de vista, os dois melhores palpites com placar exato para a gente jogar uma moeda aqui nesse jogo, tá? Para encerrar, galera, a décima nona rodada lá da Premier League da Inglaterra. A partir das 17h15, tá, galera? Tarde lá do dia 28 do 12, a gente tem a equipe do Arsenal enfrentando a equipe do West Ham. Para esse jogo, o West Ham é bem favorito para vencer. A gente tem o Arsenal na atual classificação como líder da competição com 40 pontos. O West Ham é o sexto colocado com 30 pontos. Bem, pessoal, jogo para ambas as equipes marcar aqui nessa partida, tá? Então, Mercado D, ambos marcam para esse jogo. Vai ficar com a nossa primeira opção de investimento. O mais de dois gols e meios para esse jogo também é um bom opção de investimento. A gente tem pagando uma odd aí mais de 1,57 para sair o mercado aí de mais de dois gols e meios nesse confronto, tá? Então, a gente vai focar no Mercado D, ambos marcam. E também no Mercado aí de Over mais de dois gols e meios para sair nesse jogo. Palpite com placar exato. Eu vou de um 3 a 0 para a equipe do Arsenal. Segundo palpite, é um 2 a 1 favorável também à equipe aí líder da competição, o Arsenal, para confirmar o favoritismo jogando contra o West Ham, tá? Antes da gente passar para o final do vídeo, galera, eu vou estar deixando uma meta de like aqui para esse vídeo de apenas 95 likes. Então, você que puder me ajudar já a bater essa meta, já deixa o teu like. Se você ainda não é inscrito no canal, palpista do futebol oficial, já se inscreva no canal. Deixa também o seu like, ativa também todas as notificações. Um abraço a todos. Ótimos gruinhos.